E aí pessoal, beleza? Eu sou o Max e hoje pessoal estamos aqui com o nosso trio Ceratossauro E já faz um bom tempo que a gente vem explorando aqui essas redondezas E até o momento a gente está pensando para onde a gente vai estar seguindo Eu não sei se vocês repararam, mas aqui no cenário só essa parte aqui que tem grama Esqueceram de aparar a grama daqui Eu acho que deixaram para outro dia Como vocês estão vendo está toda paradinha aqui, olha essa coisa mais bonita Cortaram a grama daqui Vamos continuar andando tranquilamente aí com o nosso trio Ceratossauro Nossos companheiros já estão aqui acompanhando a gente nessa grande jornada Eu acho que eu vou estar indo em direção lá à central Acho que lá a gente pode estar encontrando alguns combates Algumas aventurazinhas aí para a gente estar ficando um pouquinho mais tranquilo Já ali perto dos combates, que caso a nossa fome comece a baixar muito A gente já sabe onde a gente pode estar caçando Então a gente já está ciente lá na central Que lá o negócio é perigoso, lá não é brincadeira não Vamos descer aqui correndo tranquilamente Vamos tomar cuidado aí para a gente não estar quebrando a perna Seria muito triste A gente mal começou a jornada e já está quebrando a perna, né Vamos correndo aqui, devagarzinho Vou entrar até aqui no meio do córrego para não deixar pegadas É uma boa estratégia aí Opa, o seu amigo ali deu um rugido Será que ele gostou de alguma coisa? Está indo com os lados ali Vamos olhar aqui para frente, vamos continuar andando tranquilo Olha só Deixa eu ver Opa, está tranquilo Tá, vamos continuar andando Eu pensei que tinha alguma coisa aqui O outro começou a dar uns grunidos ali Vamos continuar correndo Vamos virar para cá Nossos companheiros estão vindo aqui nos acompanhando Isso aí, companheiros Vamos continuar Vamos continuar a nossa jornada Daqui a pouco a gente chega na central Estamos perto Pessoal, vamos continuar correndo tranquilamente Olha só Eu tenho que ficar atento porque Aqui no córrego costuma ter bastante predadores E a gente pode estar sendo emboscado aí por um rex Ou até mesmo um espino Ainda mais que aqui é córrego, né? Então a gente pode ter alguns probleminhas Vamos continuar andando aqui Correndo bastante Porque até a nossa estamina acabar Vamos lá Opa O outro cerato ali ficou para trás Vamos correndo, família Vamos correndo Vamos ficar para trás, não Parece que esses ceratos já estão cansados A gente mal começou a correr E já estão parando ali para querer descansar Vamos andando aqui Olha só Deixa eu correr Estão vendo Tem que ficar atento A gente tem que zelar pelos nossos companheiros aí E manter eles bem saudáveis E a gente tem que caçar alguma coisa depois para eles, né? Eu não sei como é que se... Eu não sei como é que está a situação da fome deles Alguns centímetros depois A gente deu aquela parada de leve aí A gente está enchendo a nossa estamina Que já estava bem vazia, né? E estamos começando a ficar com fome, meu É, eu estou preocupado um pouquinho aí com nossos companheiros Que a fome deles está bem mais abaixo do que a nossa A minha só está um pouquinho ali Dá para segurar bastante ainda Dá para ficar tranquilo Então a gente vai seguir aqui com o nosso trajeto lá para a central Eu espero que esteja tranquilo para aquele lado de lá Opa! Opa! Que isso? Ali na frente, meu Opa! 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 Se afaste, Giga Se afaste Opa! Vamos ficar atentos Ele está no bot ali Eu ameacei ele Vamos ameaçar de novo o trio Isso aí Vai embora Opa! Que isso? Ele está correndo Opa! Ele mordeu um dos nossos membros Quase mordeu a gente Pronto, toma Mordi Mordi Opa! 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 Cuidado! Cuidado, grupo Cuidado Opa! Agora vou para cima dele Toma! Mordi mais uma Mordi uma Que isso? Perdemos um dos nossos membros Não! Não! Ah! Vamos ameaçar Essa carcaça vai ser nossa A gente vai recuperar o nosso amigo Você não vai levar ela Opa! Vamos correr isso Boa! Gruda! Isso! Boa, amigo Boa! Boa! Agora vou com tudo para cima Toma! 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 Ah! Volta aqui Vai me pagar caro, Giga Toma! 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 Opa! Grudei! Toma! 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 Ah! Volta aqui Tentou fazer uma estratégia boa na gente ali Ele agora Toma! Toma! Grudei! Grudei! Toma! Toma! Ah! Volta! Toma! Matamos! Conseguimos aí Estar recuperando o corpo do nosso amigo aí E agora a gente vai poder ficar aqui um pouquinho A gente vai poder relaxar aí Caramba, meu Pronto Ai! Perdemos infelizmente um dos nossos membros aí É, momento triste Agora a gente tem duas carcaças aí, né? Agora é só a gente manter aqui tranquilamente, né? Um pouco triste devido a nossa perda aí Coitado do nosso companheiro aí, né? Ah! Eu espero a gente não ter atraído a atenção de outros carnívoros aqui pra este lado, né? Espero a gente não ter problemas aí também, né? Ainda mais que eu tinha escutado um jurunido de espinossauro lá pra cima Eu não sei se esse confronto vai estar chamando a atenção dele, né? Não só a atenção dele, mas também a atenção de outros predadores Como um Hex ou um Giga, né? Ah! Ainda mais que a gente tá perto da central Logo aqui embaixo Então, pra outros predadores aparecer aqui é um pulo, né? Opa! Eu nem tomei muito dano aqui nesse confronto com o Giga Deixa eu aproveitar aqui pra gente tá se alimentando Que a gente tá com um pouquinho de fome aí Vou encher minha fome Nosso outro companheiro ali tá muito ferido, coitado Olha só Pronto Comi mais um pouquinho Aê Boa Pronto A minha fome tá 100% Alguns momentos depois Olha só A gente tem que ficar muito atento agora Que eu escutei uns grunido e eu acho que foi de Hex aqui por perto Eu escutei outras coisas dando grunido por aqui também Opa! Caramba! Opa! Eu escutei um rugido Eu acho que foi de Carnotauro Vamos ficar atento, companheiro Deixa eu andar aqui pro lado Vou ficar esperto Deixa eu olhar pra todos os lados aqui Eu escutei um Ava Ceratops também Isso indica que tem predadores por aqui Vamos ficar esperto Deixa eu andar aqui Opa! Caramba! Olha ali! Começou! Se afaste do nosso território, Carnotauro Você não é bem-vindo aqui Vai embora Se não quiser ter problemas com a nossa dupla de Ceratossauro Se afaste Opa! 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 Toma! Mordi Dei uma mordida ali já Boa! Me saiu correndo ali Opa! Entrou no meio da vegetação ali Ah, agora eu te pego A volta Toma! Toma! Ah, ele é muito mais rápido do que a gente, viu Deixa eu ficar aqui no nosso modo turbo aqui Deixa eu ficar atento Opa! 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 Toma! Mordi! Boa! Agora eu corro atrás dele com tudo Corre! Opa! Toma! Ah, quase que eu mordi, meu Agora eu te pego Toma! Mordi! Consegui dar mais uma mordida nele ali certeira Pronto! Deixa eu ficar aqui abaixado tranquilamente Olha só Ele tá tentando surpreender Ah, agora eu te pego Toma! Quase que eu consegui morder ele ali Pronto! Ele foi pra cima do nosso outro companheiro Opa! 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 A gente já tá um pouquinho ferido Mas ainda dá pra gente continuar com o confronto Vamos ficar abaixado aqui O carro não é um pouquinho complicado Que ele é bem mais rápido do que a gente Cadê o nosso outro companheiro? Nosso outro companheiro se enfiou lá do outro lado na vegetação, meu Ele saiu correndo Opa! Agora tá só eu e o carno aqui Deixa eu ver o carno ficar correndo ali pro meio do mato Opa! Agora eu te pego Toma! 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 Grudou! Toma! Toma! Mordi! Mordi! Consegui morder bastante ele ali Opa! O que é isso? O que aconteceu com o nosso companheiro aqui, meu? O bicho tá levitando ali Toma! Ai! Volta aqui! Pronto! Ai! Ai! Tomei a mordida do companheiro, meu Caramba! Vamos tentar ir pra cima Toma! Mordi uma ali Pronto! Consegui morder ele ali Eu já tô muito ferido Eu acho que não vai ter como eu continuar com o confronto com o carro Eu vou entrar aqui no meio da vegetação Vou me esconder! Caramba! Pronto! Vou me esconder aqui, meu Aquela mordida que eu tomei do companheiro acabou me danificando demais Eu não sei se o carro notável foi embora Vou aproveitar aqui pra gente tá descansando Aqui a gente tá com uma gota aí A situação da tela não se encontra nada bem, meu Uma eternidade depois Depois de um longo período aí a gente conseguiu tá se recuperando É, a gente ficou em apuros ali Opa! Olha só! Carnotauro! Parece que é o Carnotauro mesmo, hein? Parece que ele... É, ele não resistiu também e acabou falecendo aqui Coitado! Olha só! Não, coitado nada Ele atacou a gente Bem feito! Vou tá voltando lá pra nossa carcaça Já que eu não tive sinal do nosso companheiro até agora, meu Deixa eu voltar aqui tranquilamente Só deixa eu correr Aqui uma carcaça Que isso? Que? Não! Caramba! Perdemos mais um membro, meu Ai, que tristeza, meu Acabou que só sobrou o nosso guerreiro Ceratossauro Agora a gente tá solitário nessa nossa jornada de sobrevivência Olha só um galho Olá, seu galho Não vai entender nada esse galho Passar aqui e ver esse monte de carcaça, meu Ai, que tristeza Olha só Tá até fazendo o Entry nessa dança pra gente ali Deixa eu fazer a dança pra ele Olha só o Parasauro Lophus ali Olá, Parasauro! Tudo bem? Tranquilo! Tá meio assustado ele Acho que ele não tá entendendo nada também, né? É, tá certo esse Parasauro de não confiar num carnívoro Os carnívoros são muito perigosos É, a gente já teve grandes problemas aqui Hoje foi um dia difícil pro nosso Ceratossauro Infelizmente a gente acabou perdendo a nossa família quase toda E quase que a gente foi junto Foi por um fio, meu Ah, que isso, que tristeza É, hoje foi um mau dia pro nosso Ceratossauro Eu vou tá aproveitando aí Vou tá deitando aqui nessa parte que tem um campo meio fechado aqui na sombrinha Pra gente tá descansando um pouquinho aí, né? Olha, a gente precisa se reconstruir aqui Que o nosso Ceratossauro aqui tá em pedaços E tá com a pintura toda danificada, meu Coitado dele Que tristeza, meu Caramba Eu espero aí que a gente consiga tá sobrevivendo tranquilamente, né? Eu acho que mais um ataque agora é dessa pra melhor pro nosso Ceratossauro Opa! Nossa tela acabou de melhorar um pouquinho aí, né? Agora a gente tem três carcaças A gente pode ficar tranquilo, entre aspas, né? A gente já foi surpreendido tantas vezes aí Que fica difícil da gente ficar tranquilo, né? Olha só O galimimo está gritando aqui por perto Não sei se aquele Parasauro ainda está por aqui Opa! Eu acho que ele tá sim Tá ali no meio da vegetação Pelo que eu consegui captar, né? Pessoal, a gente vai ficando por aqui Infelizmente a gente teve uns acontecimentos muito tristes Infelizmente perdemos dois dos nossos membros aí E eu espero aí que a gente consiga tá sobrevivendo solitariamente aí agora, né? Nas próximas jornadas, né? Muito obrigado aí por ter assistido Um grande abraço Se você não for inscrito no canal Se inscreva, ative o sininho, comente aí Deixe seu like, compartilhe Falou e... Fui! Fui!